O que é o Zagalo? Gol de Garrincha! Depois de uma escaramuça no centro do jogador que era Zagalo. Passou por Amarildo, passou por Vavá, sobrou para Mané Garrincha. Enfiou Garrincha um palaço à esquerda pelo autodiscute. Gol do Brasil! Mané Garrincha, número 7. Oito minutos na primeira etapa. Agora, Brasil, Chile 0. É um entrechoque entre Amarildo e Eiz Aguirre. O balão espirra pela linha de fundo, tocado por Eiz Aguirre. É córner contra a seleção chilena. Rádio Globo e toda a frente esportiva brasileira, a primeira linha do esporte no rádio. Vai cobrar o córner do Brasil, Zagalo. Prepara, Zagalo. Caminha para a bola. Centrão, entrou, garrincha, goooool! Gol do Brasil! Garrincha na cabeçada! Gol do Brasil! Garrincha na cabeçada! Cobrou com fita métrica outra vez a gala. Eiz Aguirre cruza o jogo para Rojas. Rojas ataca pela meia esquerda, domina, penetra, recebe um calço de Zito. Agora é falta. Alta de Zito e agora marcada corretamente. E lá ia lá querendo briga Rojas. É pela meia esquerda. Atenção, bateu o touro! Gol! Gol da equipe chilena. Bateu o touro. A direita de Gilmar pelo alto. Estava inteiramente desatento à defesa do Brasil. Bateu o touro com o golo escangarado. Pelo alto à direita de Gilmar. Quarenta e um minutos na primeira etapa. Cento e sessenta mil lenços aproximadamente. Sacodei nesta altura o Estádio Nacional de Santiago do Chile acenando para o gol chileno. O Brasil 2, Chile 1 no placar gelato no Estádio Nacional de Santiago do Chile. Caminho jogador Garrincha. Cobrou pelo alto. Subiu Vavá. Testo vai entre. Gol! Gol do Brasil! Vavá! Vavá! Gol do Brasil! Vavá na cabeçada. Escanteio cobrado por Mané Garrincha. Subiu! Subiu espetacularmente Vavá. Testou de cima para baixo. À esquerda do arqueiro. Rojas tentou ainda salvar. Confundiu-se com o escute. É o terceiro gol do Brasil. Vavá! Três minutos na fase final. Vavá 19. Agora Brasil 3. Chile 1. Abre Tobar pela direita. Na cabeça da área do Brasil. Um passe rasteiro até Ramírez. Ramírez para Tobar na área. Atirou Tobar. Cortou Zózimo. Pênalti! Meu Deus do céu! Atirou pela direita. O jogador Ramírez. A bola bateu acidentalmente nas mãos de Zózimo. O juiz não pestanejou. Marcou pênalti contra a seleção brasileira. Prepara-se o Leonel Sanches para a cobrança. Caminha para a bola. Apontou. Gol! Gol do Chile. Leonel Sanches no pênalti. Gol do Chile. E eu me permito dizer. Gol do juiz peruano Yamazaki. Muito mais do juiz do que do Chile. Agora Brasil 3. Chile 2. Bola com Didi sobre a linha central do gramado. Empurra pela esquerda para Zito sobre a intermediária chilena. Tomou Zito. Vai descendo. Atraiu Toro. Passou por ele. Picou a jogada. Pela ponta canhota. Até Zagallo não passa em curto. Toma Zagallo. Calculo 100 e executa. Lá vai Vavá. Testo. Gol! Gol do Brasil. Gol do Brasil. Vavá. Quarto gol do Brasil. Vavá na cabeçada. Trinta e dois minutos na fase final. Agora Brasil, 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 Brasil 4. Chile 2. E aí? Tchau. 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 Obrigado.